A presença em peso de enfermeiros e técnicos em enfermagem demonstra o grande interesse da categoria, tão importante para a saúde pública e que precisa de reconhecimento e valorização salarial. O projeto de lei de autoria do Executivo, que regulamenta o pagamento da complementação do piso da enfermagem, gerou inúmeras discussões e embates entre oposição e situação e acompanhados por dezenas de profissionais presentes na Casa de Leis. O presidente da Comissão de Finanças da Câmara informa que deu parecer favorável ao projeto de lei apresentado pela Prefeitura, considerando que os recursos serão repassados diretamente aos trabalhadores. Ontem mesmo, de manhã, tivemos uma reunião extensa aqui com o representante do sindicato, das 9 horas, 10 horas que a gente iniciou essa reunião, fomos até mais ou menos meio dia, uma hora, e com o presidente da Comissão de Finanças, convoquei, através do edital, nossa comissão, que a gente recebeu o projeto e a gente deu parecer favorável sobre o projeto. O repasse que a União fez ao município é em torno de 1 milhão e 700 mil, e esse valor é para pagar, inclusive, com retroativo de maio, o projeto apresenta essa característica, e então, imediatamente, a gente deu parecer favorável, porque todo o repasse que foi feito da União para o município vai ser destinado diretamente para o CPF na conta própria de cada servidor técnico de enfermagem, enfermeiros e os auxiliares do município. A principal dúvida de muitas prefeituras é se a União vai garantir, de fato, a complementação dos próximos meses. A prefeitura recebeu recursos na ordem de 1 milhão e 715 mil reais para o pagamento de complementação do piso salarial da enfermagem, com retroativo de maio a agosto. Ainda de acordo com o parlamentar Tiago Maciel, a sessão foi marcada por algumas divergências entre duas comissões. E, diante do pedido de vista ao projeto, os parlamentares entenderam que a melhor saída seria uma análise mais aprofundada da matéria e votação na próxima sessão do Parlamento Municipal. Hoje nós tivemos aqui algumas divergências de opiniões com relação à redação do texto que compete, inclusive, a outra comissão de legislação e justiça, essas alterações. E, por isso, os colegas não se tiram confiantes em votar, seguiram o rito normal da Câmara, que é votar um pedido de vista, que a gente votou, vamos tratar mais o projeto, até a próxima sessão poder votar, mas, de antemão, já adianto que o meu parecer como presidente da Comissão de Finanças é favorável, porque o recurso tem que ser repassado 100% para contos servidores, e é isso que a gente vota aqui.